Olá, pessoal, eu sou a Cecília do Lago, sou jornalista de dados da CNI Brasil, e hoje a gente vai aprender sobre as pesquisas eleitorais, sobre como elas funcionam e quais os erros que nós da imprensa podemos cometer ao divulgá-las. Então, para você nunca mais errar nesse tema, vem com a gente. Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre as pesquisas eleitorais quantitativas, que são as mais comuns utilizadas no Brasil, o que elas são e o que elas não são, ou seja, as promessas que elas não podem cumprir. A gente vai aprender os erros amostrais, que é a famosa margem de erro, o erro não amostral, que é aquele que você não consegue mensurar com a estatística, o intervalo de confiança, e no final a gente vai saber onde a gente acha informações importantes para fazer uma reportagem decente sobre pesquisas eleitorais. Então, aqui são as pesquisas quantitativas. Como que elas funcionam? Existe muita desinformação sobre como as pesquisas funcionam. As quantitativas, elas partem de algumas premissas, porque elas são baseadas em ciência e estatística. Quando você mede a intenção de volta de um candidato, então ele é sempre uma estimativa, porque é como se você pegasse uma colher de sopa várias e várias vezes. Você pode pegar uma colher de sopa na parte mais fria da sopa, e aí você vai medir a temperatura, a sopa vai estar muito fria, ou se você pegar uma colher de sopa, na parte mais quente da sopa, e aí a sopa vai parecer que está muito quente. O ideal é a gente poder sempre misturar a sopa para que ela atinja uma temperatura homogênea, e aí você consegue ter uma colher representativa da sopa inteira. Só que mesmo, só que assim, pessoas são diferentes de sopas, é muito difícil você misturar as pessoas de forma que você consiga uma amostra representativa. Então, existe uma chance de, ao você realizar a amostragem das pessoas, você tem uma certa, você precisa ter um intervalo de confiança de que isso vai dar certo. A pesquisa eleitoral, quantitativa, ela funciona como um método científico, ou seja, ele é replicável. Isso é muito importante para a gente entender o intervalo de confiança, porque a intenção de volta de um candidato existe dentro desse intervalo, afinal ele é uma estimativa. Então, o intervalo de confiança, ele significa assim, de 100 vezes que você repetir aquela pesquisa, 95% delas, como é a maioria das pesquisas no Brasil, que eles sempre declaram lá no registro do TSE, o intervalo de confiança estatístico daquela pesquisa. Das 100 vezes que você fizer essa pesquisa, 95% o resultado vai estar dentro de uma margem de erro que você já calculou previamente. As pesquisas de opinião, elas têm método. Então, é importante que a gente, jornalista, a gente tenha em mente como que funciona esse método. Então, no Brasil, normalmente, os institutos como Ibope, Data Folha, as pesquisas têm em média entre 800 e 10 mil interestados. A pesquisa ideal, na verdade, é que seja feita no mínimo espaço de tempo possível e com um número razoável de pessoas que cheguem a um ótimo estatístico. Existe uma conta que os institutos fazem para saber qual que é o ótimo estatístico que eles precisam entre a margem de erro, o tamanho da amostra e o intervalo de confiança. Mas, no Brasil, em média, entre 2 e 3 pontos de margem de erro e 95% do intervalo de confiança é o praticado. E o processo de escolha é uma questão muito importante para os institutos. O Ibope faz pesquisa na casa das pessoas e o Data Folha faz por ponto de fluxo. E o grande segredo do Data Folha é quais que são os locais que ele escolhe para fazer esse ponto de fluxo. E uma coisa importante para a gente saber é que muita gente, na grande processo de desinformação sobre as pesquisas eleitorais, acredita que quanto maior a amostra, mais fiel ela vai ser o universo. E não é exatamente assim. A melhor amostra é aquela que é mais representativa e não aquela que é muito grande. Quando um pesquisador faz uma série de entrevistas e chega ao resultado de uma pesquisa eleitoral, você está tirando um fotograma de como pensa o eleitor naquele momento. Eu ouço muito falar que a entrevista, as pesquisas eleitorais, elas são como uma foto e que seria mais importante o filme, mas elas são como um fotograma, elas só fazem sentido mesmo com o filme que elas estão retratando. Então a eleição inteira é como se fosse um filme que ele está sendo contado através de um método científico. No Brasil as pesquisas elas também são estratificadas, ou seja, o pesquisador ele escolhe os perfis de eleitores que ele precisa encontrar para poder cumprir os estratos sociais que ele quer pesquisar. Então, por exemplo, ele está num ponto de fluxo, ele sabe que aquele ponto de fluxo é um lugar em que circulam muitas mulheres pobres. Outras pessoas que estiverem circulando aqui, homens, idosos, o pesquisador não vai entrevistar, porque ali ele está atrás de mulheres pobres. Então ele precisa chegar naquele perfil, naquele extrato da sociedade para saber como que pensa. Uma coisa muito importante explicar é o que as pesquisas eleitorais não são. A pesquisa eleitoral quantitativa é o único método de pesquisa que você consegue saber se ele acerta ou se ele erra, porque depois você tem eleição. Então, se você quer saber se um instituto está acertando ao fazer pesquisas eleitorais, você tem que comparar o resultado da última pesquisa eleitoral com o resultado nas urnas. A pesquisa eleitoral de boca de urna ou a de véspera da eleição, que aí ela pega a cabeça do eleitor ali em cima do momento do voto. Esse é o ponto em que você vai aferir se a pesquisa eleitoral está tendo um efeito, ela está conseguindo retratar a realidade ou se ela está errando na sua mostragem. E a realidade mostra que os institutos de pesquisa acertam muitas vezes mais do que erram. Uma coisa que precisa ficar muito clara com esse problema de desinformação em torno das pesquisas, dos institutos de pesquisa, é que as pesquisas quantitativas elas não são uma bola de cristal, elas não preveem um futuro e elas não mudam a eleição. Só que tem uma coisa, se elas forem mal divulgadas por nós jornalistas, elas podem distorcer a percepção e isso pode gerar um problema, até para os próprios institutos. Tem outros tipos de pesquisas eleitorais que podem ser feitas, então essa que a gente conhece mais, das porcentagens que a gente vê na TV, são as quantitativas. Mas tem as qualitativas, que elas são bastante caras, aliás, só as grandes campanhas que fazem. Então a qualitativa, ela não serve para você medir a intenção de voto, você pega um grupo de eleitores e vai expor ele, ele é como se fosse uma coisa de marketing mesmo, assim, eles fazem isso bastante. Você reúne um grupo de eleitores, um grupo de um estado social e expõe ele às ideias daquele candidato e vê como que as pessoas reagem. Tem o painel também, que é quando você acompanha um grupo de eleitores, então você pega um grupo de pessoas fixo e vai pesquisando essas mesmas pessoas ao longo da campanha para descobrir se elas estão mudando a opinião delas, se elas estão tendo interesse por outro candidato ou se elas estão indo para o voto nulo. Então esse tipo de pesquisa é pouco feito no Brasil. O tracking, que é a pesquisa por telefone feita pelos partidos, geralmente eles vão ligando para as pessoas, essa pesquisa é pouco feita no Brasil, porque o eleitor brasileiro, ele tem menos telefone do que o eleitor dos Estados Unidos. E em toda pesquisa por telefone, que o método é feito por telefone, essa pesquisa, ela está sempre tendo um problema de subrepresentação do eleitorado mais pobre. Então geralmente pesquisas por telefone, elas tendem a distorcer um pouco para cima o eleitorado mais rico ou o candidato que é preferido pelo eleitorado mais rico. Além desses tipos de pesquisas eleitorais, ainda tem um outro tipo que não é um tipo de pesquisa eleitoral, que são as enquetes. As enquetes são um grande problema, na verdade, porque elas mais desinformam do que informam o eleitorado. A enquete nada mais é do que você cria lá uma pergunta no Twitter e a pessoa vai clicando e quem quer responde, quem não quer não responde. Então assim, isso não é bem uma informação relevante. A margem de erro, aquele conceito que sempre aparece na divulgação das pesquisas eleitorais, esse é o, como eu já falei antes do intervalo de confiança, a margem de erro é o erro amostral. Ou seja, é o erro possível que você consegue prever em cima daquela amostra. Então é o tamanho desse intervalo de tempo em que a sua amostra pode existir sem que ela saia do seu intervalo de confiança. Uma coisa que a gente da imprensa muitas vezes não divulga, mas isso é importante para os estatísticos, é que o erro amostral, a margem de erro, ela tem um valor diferente para cada candidato. Mas como as pesquisas eleitorais, elas estão sujeitas a uma regra eleitoral, então quando você registra a pesquisa no TSE, você já tem que dizer qual é a margem de erro que você vai praticar. Isso acontece porque a lei exige isso dos institutos de pesquisa, então eles vão lá e colocam a margem de erro, é calculada, dois pontos para cima ou dois pontos para baixo. Só que essa margem de erro que o instituto está declarando para o TSE é a margem de erro máxima. A margem de erro, ela vai diminuindo de acordo com o tamanho da intenção de voto do candidato. Então se ele está muito lá atrás, a margem de erro dele é bem apertadinha, mas existe uma simplificação que a gente sempre declara a margem de erro máxima, no caso de divulgar as pesquisas eleitorais. E outra coisa, a margem de erro, ela depende da quantidade de candidatos disputando, ou seja, da heterogeneidade do universo que você está pesquisando. Então, por exemplo, esse ano, as eleições vão ser muito fragmentadas, a gente vai ter muito candidato, assim como foi em 2018. Então, num cenário como esse, a margem de erro é maior. E também, a margem de erro, como eu já sei antes, ela depende do tamanho da amostra e do intervalo de confiança. Existem alguns erros nas pesquisas eleitorais, alguns erros não, alguns vieses, que eles não são calculáveis, eles não são previstos pelo Instituto de Pesquisa ou pelo entrevistador. Então isso pode acontecer, isso acontece mais, inclusive, em eleições municipais. Então, é um erro que ele não pode ser calculado. Então, por exemplo, se você tem um registro no TSE que estabelece lá que o seu eleitorado tem metade homens e metade mulheres. Então, o Instituto de Pesquisa, quando ele pega essa estatística do eleitorado do TSE, ele vai buscar pesquisar naquela cidade, naquele município, metade homens, metade mulheres. Só que o cadastro do TSE, ele pode estar defasado. Então, se acontecer uma migração na cidade, abriu uma indústria em que atraiu uma grande quantidade de homens de outras cidades para morar ali e eles passam a votar ali, você distorce a população, você distorce o eleitorado para o lado masculino. Só que o Instituto de Pesquisa, ele não está pegando isso na amostragem dele. Então, ele pode acabar tendo um viés de ter menos homens, da amostra dele, ter menos homens do que deveria ter. Isso acontece também, que a pesquisa pode acabar distorcendo o resultado, quando você cita o partido antes do nome dele, antes do nome de um candidato. Porque se um candidato é pouco conhecido, ele passa a ser mais conhecido por causa do nome do partido. Então, por exemplo, nas eleições de 2010, a Dilma não era muito conhecida. E quando ela era anunciada na pesquisa estimulada, ela tinha uma baixa intenção de votos. Mas quando se colocava o nome dela ao lado da sigla do partido PT, ela era mais conhecida, porque aí as pessoas sabiam que ela era a candidata do Lula. E isso fazia com que, se você colocasse a legenda, ela tinha muito mais voto do que ela tinha naquele momento. Só que você não pode ficar ajudando o eleitor a descobrir quem que é o candidato daquele partido. Porque senão você não está retratando, você está retratando o futuro. O partido que tem que correr atrás de divulgar que é seu candidato, e não o Instituto de Pesquisa. Outras coisas que podem acontecer, que geram distorções e erros nas pesquisas. É um questionário mal formulado, uma pergunta que não seja neutra, porque a pergunta do questionário do Instituto de Pesquisa, ela precisa ser, todo mundo precisa entender ela, e todo mundo precisa entender ela exatamente do mesmo jeito. E tem um outro problema também que pode afetar as pesquisas presenciais feitas em ponto de fluxo, que é quando um grupo político organiza um assédio direcionado aos pesquisadores. Então, em 2018, a gente viu isso acontecendo com o Datafolha. Um grupo de pessoas ficava passando perto do pesquisador para ver se o pesquisador capturava um deles para realizar a pesquisa, e isso distorcia a pesquisa, porque a pessoa já estava intencionalmente querendo responder a pesquisa. Eu falei antes dos erros que podem atrapalhar o Instituto de Pesquisa, e tem os erros que a imprensa comete na hora de divulgar. Então, esses erros não afetam o resultado, mas afetam a percepção do público em relação àquela pesquisa. Então, por exemplo, acontece quando a imprensa confunde porcentagem com ponto percentual, que são coisas bem diferentes. Quando a imprensa recebe release do partido, porque o partido tem interesse no erro do jornalista. Acontece muito. Um partido realiza um tracking, entrega um release para um jornalista e pede para o jornalista não divulgar que aquilo pertence ao partido. Não existe divulgar pesquisa eleitoral sem saber quem é o pai da criança. Então, você precisa saber o Instituto e precisa saber quem é que contratou aquele estudo de intenção de voto. Acontece um tipo de erro também muito comum, que o jornalista, ao divulgar o crescimento, a variação de um candidato entre uma pesquisa e outra, ele ignora a margem de erro, mas ele até lembra de falar da margem de erro da pesquisa atual e fala que o candidato cresceu. Só que ele esquece que a pesquisa anterior também tem margem de erro. Então, você só consegue computar um crescimento, um crescimento cravado mesmo, se esse candidato crescer acima da soma da margem de erro entre as duas pesquisas. Então, não basta ele crescer três pontos, ele precisa crescer seis pontos para você poder usar o verbo crescimento. Porque se ele crescer só quatro e a pesquisa tem três pontos de margem de erro, ele está oscilando dentro da margem de erro. Embora esteja oscilando para cima, e aí o verbo correto é você dizer ele está oscilando para cima. E as pesquisas, elas envelhecem muito rápido. Então, o que aconteceu no momento que a pesquisa foi divulgada, entre a pesquisa ser fechada e ela ser divulgada, ainda pode acontecer muita coisa. Se você fez uma pesquisa eleitoral antes da facada do Bolsonaro, e aí você divulga ela no dia da facada, você pode jogar essa pesquisa fora, porque ela não está mais registrando como o eleitorado pensa. O evento de uma violência contra o candidato é algo tão grave que isso muda totalmente a percepção do eleitor sobre aquela eleição. Ao escrever uma matéria sobre uma pesquisa eleitoral, é muito importante que você divulgue algumas informações que vão evitar que você sofra com uma multa do TSE. Então, uma coisa, é obrigatório divulgar. Erro a mostrar ao máximo, intervalo de confiança, número das entrevistas realizadas, período da coleta, o instituto e o número do registro do TSE. Se você não fizer isso, você pode ser multado. Mas tem outras informações que, apesar de não serem obrigatórias, é muito importante a gente divulgar também. Que é a amplitude regional, ou seja, se aquela pesquisa foi feita em todos os bairros daquela cidade, no nosso caso, uma eleição municipal, e qual o método da coleta. Se é uma pesquisa presencial ou se ela é por telefone. E se ela for por telefone, é importante reportar que ela tem ali um problema de viés para o eleitorado mais pobre, de acabar excluindo parte do eleitorado das classes D e E. Em todas as pesquisas, elas só podem ser divulgadas se o registro delas for feito cinco dias antes da divulgação. Então, se você quer saber se uma pesquisa eleitoral está para sair, entre lá no site do TSE que você vai ver os registros delas e aí você consegue saber que pesquisas estão para sair. Então, pessoal, nessa aula aqui, a gente aprendeu os conceitos fundamentais estatísticos que sustentam as pesquisas eleitorais quantitativas, que é a Margin G, o Erronão Mastral, o Intervalo de Confiança, e a necessidade do jornalista de incorporar a incerteza na sua reportagem justamente para poder ser mais preciso e honesto com o seu leitor e onde encontrar informações importantes sobre uma pesquisa específica além do relatório de pesquisa. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri